Fala família, tudo bom? Eu e o Capitão Barbosa ali, ó A gente tá indo pro encontro com os inscritos lá na Guimarães Motos Hoje é sábado E eu quero aproveitar e contar aí uma novidade Que rolou... contar não, né? Eu vou simplesmente comentar Porque a maioria de vocês já sabe Do lançamento aí lá na Índia Da Meteor 350 Eu quero fazer esse comentário hoje aqui com vocês Qual a minha opinião sobre esse lançamento O que ele pode impactar no mercado nacional brasileiro, né? E quando é que a Meteor pode chegar aqui no Brasil? E claro que esse aqui é um vídeo especulativo, né? Muitos podem entrar aqui achando que eu já vou mostrar a moto Não, amiguinho... não, ainda não Eu vou especular E aí, Capitão? Tudo bom? Bonjour Ontem, no dia 6 de novembro de 2020 Foi lançada na Índia Apresentada na Índia, né? E lançada A Meteor 350 Uma moto que teve atrasos Teve alguns atrasos Muita especulação Muita empolgação Lá na Índia E principalmente aqui no Brasil Essa moto foi totalmente desenvolvida Motor do zero Motor novo Mas uma moto atualizada Pra ficar no lugar da Classic 500 E da Bullet 500 Que a gente conhece aqui no Brasil Tanto que aqui no Brasil agora A Royal Winfield está vendendo aí A versão, digamos, de despedida A última edição A last edition Da Classic 500 E... Claro Obviamente A gente entende que essa moto Será descontinuada aqui no Brasil E virá Muito provavelmente A Meteor 350 A gente ainda não sabe qual o nome Que virá pro Brasil Essa moto De 350 cilindradas 20 cavalos Tá? Confesso que eu não olhei O torque dela Mas já já Eu vou falar um pouco Da minha opinião Sobre a questão Essa questão da potência A gente não sabe o nome Que vai dar Que essa moto terá Aqui no Brasil Porque já existe Uma patente Um registro De marca De nome Da Volkswagen Caminhões Existe um caminhão Chamado Meteor E... Lá nos Estados Unidos Assim como No Brasil Esse nome já é registrado Também Então a gente não sabe Se esse nome Virar pro Brasil A moto virar com o Meteor Ou outro nome Mas galera Isso pouco importa O mais importante É que sim Essa moto virar pro Brasil E ela vai ser aí Ela pode ser Eu acredito que ela será Mas vamos falar Sendo um pouco mais conservador Ela pode ser A grande virada Da Royal Winfield Muitos acreditam Que aqui no Brasil A grande virada Da Royal Winfield Foram as Twins A Interceptor E a Continental GT No meu ponto de vista Essas motos Elas foram a virada Da Royal Winfield Lá fora Na Europa Nos Estados Unidos A marca estava Muito queimada Lá fora Ela estava Muitos Muitos motociclistas Europeus E americanos Eles já não tinham Uma visão muito boa Da Royal Pela baixa qualidade Das suas motos E também A proposta das motos Bem diferente Do que os europeus E americanos Desejam Com a chegada Das Twins Eles viram Uma moto Vintage Muito equilibrada Boa Barata Muito barata Bonita E que pode sim Mantendo muitas proporções Diferenciando aí As proporções Manter uma boa briga Com as Bonneville E as motos Vintage Da Triumph Sim Realmente isso aconteceu A Triumph Perdeu De certa forma Um pouco do mercado Porque os americanos Viram uma moto Muito divertida Eu digo da Interceptor E da Continental GT Que o nome lá fora Não é esse O nome dessas motos E Os americanos Entenderam que essa moto É muito barata Muito divertida Manutenção simples E Acredito que Metade do preço De uma Bonneville Então eles viram Cara Vou abraçar essa moto Essas motos E realmente Caiu nas graças Dos americanos E dos europeus Sim Essas motos Elas foram a virada Da Royal Winfield Nos Estados Unidos E na Europa Aqui no Brasil Pelo fato dessas motos Não serem Tão baratas Quando a gente fala De 26 mil reais Não é uma moto barata Aliás No Brasil Não existe moto barata Mas Vocês entendem Que pra nossa realidade 26 mil reais É muita coisa Então elas acabaram Não se adequando Tanto assim A uma moto muito popular Mas muitos Que desejavam Uma moto da Triumph Enxergaram Nas Twins Uma boa possibilidade De entrar aí Nessa Nesse segmento Das motos Vintage Das clássicas Sendo que aqui As Twins Elas custam metade Do preço De uma Clássica Uma clássica Da Triumph Com a chegada Da Meteor Aqui no Brasil Vamos chamar de Meteor Porque um nome pode ser outro Eu acredito que Essas motos Elas serão Bem mais acessíveis Pra galera Que tava sentindo Falta De uma Custom De baixa cilindrada E olha gente Muita gente Tava sentindo falta E necessidade De uma moto De baixa cilindrada Dessa modalidade Custom Eu já vi Uma centena de pessoas Me perguntando O que eu achava Delas pegarem Uma Virago 250 Moto com mais de 20 anos Horizon 250 Moto descontinuada Enfim Outras motos Que tem um motor variado Variado não Um motor compartilhado Da Viraguinho 250 E eu sempre Não recomendo Porque Não pela qualidade Do motor Que eu sei que é boa Mas pela dificuldade De se achar peças Uma moto mais antiga De 20 anos Então é super complicado Eu indicar Uma moto Tão antiga E com dificuldade E que hoje É difícil achar peças Com a chegada Da Meteor 350 Sim Ela entrará Nessa categoria De moto custom Essa Essa lacuna E essa dificuldade Dessas pessoas Que queriam Comprar uma moto Zero quilômetro Nova Uma moto nova Zero quilômetro E com um design legal Um design clássico Essa possibilidade Volta Renasce Aqui no Brasil E eu acredito Que se a Royal Enfield Do Brasil Fizer o trabalho De casa Fizer tudo certo As concessionárias Praticarem o double check Porque a gente sabe Que a qualidade O controle de qualidade Da Índia É ruim E se as concessionárias Do Brasil Tiverem essa consciência De que tem que entregar Um produto Com qualidade Independente Se esse produto Ele é fabricado Com baixa qualidade E se a Royal Fizer o trabalho De casa Essas motos Elas vão vender Muito Muito Serão sucesso De venda E sim Podem incomodar Até mesmo A dona Honda Asa de frango Por quê? Porque a Honda Até então Ela tem se recusado A trazer Motos Do estilo clássico Vintage Ou Custom De baixa cilindrada Eles se recusam A trazer Eles se recusam Até a debater isso Fazer uma pesquisa Eles não querem Eles não ligam Eles acreditam Que o público brasileiro Não quer esse tipo de moto Então pode ser Que com a chegada Da Meteor Algumas marcas Comecem a sentir Aí o peso A exemplo Da Harley Davidson A exemplo Da Triumph Acho que a Triumph Vai ser muito É A galera vai Talvez nem tanto Porque já tem as Twins Que a Triumph Já está sentindo A porrada Mas acredito Que a Honda Comece a sentir Um pouco Levemente Nem que seja Bem de leve Essa chegada Aí Das Meteor 350 Serão motos aí Que ao meu ver Elas vão chegar Na faixa Entre 21 E 23 mil reais Lembrando que a Meteor Ela continua Tendo uma mecânica Simples Sendo que A Royal Winfield Implementou aí Embarcou Parece que é um sistema De navegação aí De mapa Pelo Google Maps Uma função aí Bluetooth Que você vai navegar É Através do Google Maps Eu ainda não sei Como é que é esse sistema Não posso falar Com propriedade Mas em breve vocês Terão mais novidades Talvez não minhas Mas Aqui na própria Na própria plataforma Mas que é uma coisa Muito positiva Mas a moto não deixa Não perde a sua essência aí Do tal motopurismo E que eu não vou falar Em forma de piada Mas eu acredito sim Que o mototurismo Motopurismo É Ele funcione Mas ele acabou se queimando Seja um termo aí Meio queimado Por culpa da própria Royal Winfield Que deixou muito fã bobão aí Falar tanto nesse motopurismo Que virou piada hoje Mas que é um termo Muito interessante Para as motos da Royal Que representa exatamente Essa simplicidade A forma simples De você ter uma moto De você mesmo Poder fazer manutenção De você curtir A viagem em si É O caminho né E não simplesmente Você Chegar ao ponto Mas Durante né Você curtir isso E você ter uma conexão maior Com a motocicleta Eu acho que é isso O motopurismo Mas Quero saber o que você pensa Que é motopurismo Eu sei que vai ter Muita piada aí Nos comentários Mas Eu queria muito Que vocês falassem sério O que vocês entendem De motopurismo Mas enfim Acredito que A Meteoro 350 Ela vem para fazer Essa mudança de chave Na Royal Ela fazendo o trabalho direito A moto vai vender bem A moto vai ter Uma excelente aceitação No mercado Pode fazer com que A Honda traga A Rebel 250 Ou quem sabe Até A Highness 350 Acho muito difícil A Honda trazer A Highness Que é uma moto Bem parecida Com a Só que bem mais bonita E que foi lançada Na Ásia E que eu acho Muito difícil Que ela venha para cá Mas enfim Acho que Se a Royal Winfield Praticar bons preços Um valor legal De manutenção Que isso é bem difícil A Royal gosta de abusar No valor das manutenções Mas se mantiver qualidade No atendimento E na assistência técnica Acho que vai ser um sucesso A moto vai vender bem Vai incomodar As binárias Vai incomodar Muita marca Então Só depende hoje Da Royal E quando é que vocês acham Quando é que eu acho Que essa moto Vem para cá Até o final Do primeiro semestre De 2021 Acredito que Antes disso Ela não venha É um palpite Eu não tenho Nenhuma informação privilegiada Mas eu acredito Que até o final Do semestre Essa moto já esteja aí Nas concessionárias A venda Tá bom Deixe o seu palpite Deixe a sua especulação Sua sugestão O que vocês acham A Royal Winfield Meteor 350 Vem por quanto Eu estava em uma live E vocês estavam falando De 18 mil reais Menos de 20 Eu acho difícil Mas Não custa nada A gente especular Tá bom Deixe aí o comentário Por quanto é que você acha Que vem a Royal Winfield Meteor 350 Vocês acham Que vai vender bem Vocês acham Que a Royal Vai fazer o trabalho Do dever de casa Vocês acham Que vai incomodar A Honda E a Yamaha Para fazer com que A Honda Ela traga A Highness Ou uma Rebel 250 Deixe aí nos comentários Ah lembrando A Meteor 350 Ela equivale a uma moto De 250 cilindradas Minha única crítica É que 20 cavalos É muito pouco Poderia ter sido mais Tá Eu acho que essa moto Ela merecia Pelo menos aí Uns 27 cavalos E não uns 20 Que a Royal Declarou Acho que é uma moto Muito fraquinha Podia ter vindo aí Mais forte Até mesmo pela cilindrada Mas a gente sabe Que a Royal Ela sempre pratica Mais o torque As motos da Royal Tem mais torque Do que a potência Em si A cavalaria Mas eu achava Que podia ter mais cavalaria E não ficar Simplesmente nos 20 Então sempre que você Lembrar de Meteor 350 Pense Numa moto De 250 cilindradas Tá bom galera Beijão pra vocês E até amanhã Valeu Olha que galera Caraca Eita zorra Pior que não tem Nem lugar pra você Deixa eu ver aqui Valeu Caraca Nem imaginava Que tinha tanta gente Aqui assim Putz grila Lasquei-me Uau